Nesta segunda-feira, a campanha de vacinação contra a gripe foi retomada em todas as unidades de saúde de Pato Branco. Na unidade central, a imunização acontece no Centro de Especialidades Odontológicas. Nesta segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, serão imunizados motoristas, cobradores do transporte coletivo, caminhoneiros, também população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas. O Gilmar é caminhoneiro há 27 anos. É a primeira vez que entrou nos grupos prioritários, que recebem a imunização sem custo nenhum. Fiquei muito contente. Eu já tive 20 semanas passadas, só que estava em falta, mas hoje deu certo de fazer. Eu acho que é muito bom, deveria de todo mundo vir. É a primeira vez que estou sendo contemplado pelo governo, mas eu faço todo ano. Elis Regina Albani, responsável pela imunização no município de Pato Branco, explica que a vacina é trivalente e é importante neste período, mesmo não protegendo contra o coronavírus. A influenza, a gripe, que é popularmente conhecida, ela é uma doença que geralmente tem curso benigno, mas ela também pode ter as complicações, como insuficiência respiratória grave, hospitalizações e levar até a óbito. Então, em virtude dessas complicações da influenza, a pessoa precisa procurar os profissionais de saúde, o serviço de saúde e os internamentos. Então, é com o intuito de reduzir a chance de adoecimento dessas pessoas que são mais suscetíveis. O dia D da campanha este ano será em 9 de maio, um sábado. Todos os pontos de vacinação estarão atendendo todos os grupos, a primeira, a segunda e a terceira etapa de campanha. Ela vai contemplar crianças de seis meses a menores de seis anos, ou seja, até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, gestantes e pórperas, adultos de 55 a 59 anos, portadores de deficiências, aqui entre a deficiência física, mental, intelectual, cognitiva e múltiplas, e professores das escolas públicas e privadas.